E dois profissionais da saúde, gente, tiveram reações graves após serem imunizados contra a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. De acordo com a gerente técnica de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria acredita que essas duas pessoas foram infectadas antes de receberem a imunização. Quem tem as informações agora, direto da capital, é a Ingrid Rocha. Duas pessoas em Mato Grosso do Sul apresentaram reações mais graves à vacinação contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, esses foram os únicos casos que tiveram necessidade de buscar ajuda médica. De acordo com a gerente técnica de imunização da Secretaria de Saúde, Ana Paula Goldfinger, os dois são profissionais de saúde e apresentaram sintomas clássicos de infecção por Covid-19. Mas não tiveram que ser internados, não tiveram necessidade de internação. Para os casos leves, os sintomas mais comuns, ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, são dor de cabeça, febre, dor muscular, diarreia, náusea e dor localizada. No Brasil, das 3 milhões de pessoas vacinadas, 20 casos graves foram registrados segundo o Ministério da Saúde. A relação com as vacinas ainda precisa ser investigada. No estado, mais de 71 mil pessoas já receberam a dose da vacina contra a Covid-19. Essa imunização nessas pessoas foi realizada entre os dias 18 de janeiro e o dia 5 de fevereiro. No último domingo, Mato Grosso do Sul recebeu o quarto lote de vacina contra a Covid-19. Foram 32 mil doses entregues ao estado.